Amigo. Casar? Você sabe o que é testosterona? Testosterona é o seu hormônio que organiza a sua energia sexual Claro que eu sei, Irene Para com essas suas maluquices Para Beto, já fez isso antes? Não acerta isso não, meu amor O mínimo de testosterona cai depois de casa O seu hormônio é um eterno insatisfeito E eu acho que os problemas são mais comportamentais E ligados muito à rotina e ao tédio A diminuição do desejo sexual está muito mais vinculada a isso Você quer isso para você, Beto? Irene, por favor, para com isso A gente nunca teve problema com isso Você vai falar isso agora, meu amor Daqui a dois, três anos, muda tudo, meu amor Não me querem O negócio cai Aí a mulher vai fazer loucuras Atrás da testosterona perdida Entendeu? Oi Oi Tá procurando alguma coisa específica? Eu estava dando uma olhadinha Mas não é para mim não É para umas tias minhas lá de Ubar Ah, tá Olha que coincidência Você sabe que a última cliente que saiu daqui Ela também levou um estoque para as tias de Ubiri Então, olha só Se a sua tia quiser ser um pouquinho mais discreta Ela tem esse aqui também, né? Você sabe que é todo mundo que gosta de ficar lá Ardeando por aí que tem os seus brinquedinhos Olha que graça Eu acho uma bobagem, sabe? Eu acho tudo normal Os vibradores são como, é, diferente do que muita gente pensa É um, é algo para incrementar um relacionamento Não é uma coisa só para usar sozinha Para usar quando a pessoa não tem um parceiro Porque o meu marido amou com ele E tem tempo por ruim Sorte, pessoa Você não sabe a quantidade de mulher que tem aqui Que está sem rock Que errou com o marido Para mais de três semanas Três semanas só? Olha, dentro aqui no nariz Olha que beleza da duração Olha, tá decidido Eu quero os três Ai, tédio Ninguém merece Eu quero os quatro Entendeu? Assim a gente pode variar Tipo, trocar de roupa, brincadeirinha Minhas tiras podem variar Agora eu preciso te contar um negócio O que que foi? Beto um pedido em casamento Beto é aquele metro sexual enrustido Um metro sexual enrustido Irene, meu Deus do céu Meu Deus do céu É um gato Parabéns Você tirou a sorte grande Irene Claro, você não está entendendo Eu não quero casar Eu não quero separar Meu problema é que eu não quero separar Isso, pelo amor de Deus É um gato Meu problema é esse Meu drama de separar Eu não aguento separar Eu sofro separação Seus CDs Eu quero separar Ah, tá O tecno-electro mínimo alemão E... Você pode comprar, né? Ah Mas aquela banda francesa insuportável Que você sustava todo dia Pode ficar Pega aí Será que a gente está fazendo a coisa certa? Ah, Irene Você vem falar nos últimos três meses Todos os dias Eu quero me separar Eu quero me separar Porque eu quero Voltar a ter a minha vida de volta Eu Disse que se eu concordasse Não ia ter de volta É, vamos ser prático, né? Vamos A melhor maneira de se separar É fazer um acordo Porque vocês fujam Terminantemente De litígios Se engana aquele que pensa Não As brigas Na justiça Os litígios Só quem ganha É o advogado Nunca Perdem as partes Perdem os advogados Perdem todos Perdem os filhos Porque o desgaste é muito grande A briga só traz Rancores Aumenta o ódio Aumenta o desequilíbrio Prejudica As relações Entre as partes Entre os filhos Entre os parentes Minha gente Evite Brigar No poder judiciário Minha vida é tudo certo Ah não, que saco Beijo na testa não dá Eu mereço beijo na testa Se no final Realmente Esse casamento acabou Vamos lá Vamos lá Eu não quero ser roubada, eu não quero ser roubada, eu não quero ser roubada, namorar é muito melhor. Não, vamos namorar, eu não quero. Ih, mas que confusão. Ah, não sei também.